Oi meninas, tudo bem? Hoje então é um vídeo diferente, é um tutorial de cabelo pra vocês. Como vocês viram, eu tô com aquele coque rosquinha, mais conhecido como coque donuts. É um coque super fácil de fazer, tô sem make, tô cara lavada, por isso coloquei o óculos pra disfarçar um pouquinho. É um coque assim ó, que vocês só vão usar uma peça essencial, o resto vocês todas têm em casa. E eu vou mostrar pra vocês como é simples, como é rápido, como é fácil de fazer. Fica super lindo, super clássico, pra vocês usarem com um brincão em festa, com uma blusa tomara que caia, fica glamour total. Claro que eu não usei spray de cabelo, mas quando vocês fizerem, vocês caprichem no spray pra grudar bastante. Ele fica assim, bem lindo. O efeito dele, olha só, vou mostrar pra vocês. É esse. Fica um coque assim ó, muito lindo. Fica um coque muito lindo mesmo pra vocês usarem nas festas. Aqui eu não usei spray ó, mas vocês vão usar, né? Então vai ficar bem melhor. Olha só, muito lindo. Muito fácil de fazer. E se vocês quiserem aprender como fazer esse coque donuts, é só seguir assistindo esse vídeo, tá bom? Bom meninas, então vamos começar. Nós vamos precisar de duas borrachinhas de cabelo. Eu escolhi essas aqui fininhas, vocês podem escolher as que vocês quiserem. Mas de preferência essas, elásticos, normais. Não aquelas emolinhas, sabe? Aquelas emolinhas não dá certo. Tem que ser assim mesmo, como eu tô mostrando pra vocês. Vamos precisar de grampos. Eu peguei esses maiores aqui, eu não sei se tem como vocês verem. Esses grampos maiores aqui. Peguei vários, mas pode ser aqueles menorzinhos. Se seu cabelo for loiro, vocês usam os grampinhos dourados. Se seu cabelo for um pouco escuro, assim como o meu que eu quis, pode ser grampinhos escuros. E o donuts. Por que o nome donuts? Porque nos Estados Unidos tem uma rosquinha, não sei se... Provavelmente vocês já tenham visto nos filmes que aparecem policiais, geralmente os policiais estão comendo aquelas rosquinhas. E o nome das rosquinhas é donuts. Eu acho que é donuts que você fala. Essa aqui eu achei na Coprobel, tá? R$10,00, R$9,90. Também tem umas que é comprida, assim, desse mesmo material. Mas no final tem um negócio que a gente dobra e ele encaixa. Também tem na Coprobel. E se vocês não tiverem essa aqui, pode ser uma meia, aquelas meinhas de lã. Que aqui no Rio Grande do Sul, se vocês estão olhando e estão daqui do Rio Grande do Sul, vocês devem conhecer bastante aquelas que vendem em Ribeira. A gente só corta a ponta do pé ali, deixa ela grande e vai rolando, vai rolando, vai rolando. Pegar uma escova de cabelo. E vamos começar a puxar. Olha aqui meu óculos. A gente tem que puxar bem o cabelo. Não importa se o seu cabelo é cacheado, se é liso, se é ondulado. Se é muito curto. Porque vocês viram, meu cabelo não é muito comprido. Mas deu perfeitamente pra fazer. Se vocês tem franja, vocês podem deixar franja. Ou podem prender, colocar um fixador, não tem problema. É um coque muito fácil. Que quem olha, vai dizer que vocês fizeram em salão e tal. Vocês podem escolher a altura de onde vocês vão deixar. Eu gosto dele bem alto. Acho que fica mais bonito. Vou fazer um rabo de cavalo normal. Pronto, meninas. O rabo de cavalo tá pronto. Claro que se vocês forem numa festa, só tô demonstrando pra vocês. Se vocês forem numa festa, vocês coloquem spray, fixador e tal. Pra ele ficar bem mais, bem mais fresco. Agora vem a parte mais fácil. O donuts, vocês pegam e passam entre o rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Olha só. Entenderam? Vocês colocam o rabo de cavalo no meio do donuts. Por isso que ele tem esse buraquinho. Se dá pra vocês verem direitinho. Agora, a gente vai pegar e vai cobrir o donuts com o nosso cabelo. Então vocês puxam o cabelo pra frente aqui. E vamos começar a cobrir o donuts com o nosso próprio cabelo. Com isso, a gente pega a outra borrachinha e põe aqui. Ui! E tapa o donut. Donuts tapado. A gente vai pegando as pontas aqui que ficaram. E vamos fazendo a volta do cabelo e prendendo elas. Com os grampos. Como vocês viram, a parte mais difícil de fazer é essa. De esconder mesmo as pontas do cabelo. Ainda mais o meu cabelo, que é repicado. Então, se o seu cabelo é repicado, você vai ter um pouquinho de dificuldade na hora de esconder mesmo o cabelo. Claro que eu fiz uma demonstração pra vocês, mas quando vocês fizerem, realmente pra sair, coloquem spray, fixador, que daí vai ficar bem mais fácil. Façam uma escova bem legal no cabelo pra deixar ele bem liso. Bem melhor pra colocar o donuts. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Gente, pra tapar o donuts. Mas vocês viram, o donuts ficou todo tapado. Parece assim que o cabeleireiro demorou um século pra fazer. Mas não, é a esponjinha do donuts. O donuts vocês encontram na internet. Em lojas cabeleireiro. Esse é o donuts de tamanho médio, tem o tamanho pequeno e tem o tamanho grande. Mas eu adorei esse tamanho, achei perfeito. Claro que quem tem mais cabelo, e cabelo mais comprido que o meu, vai ter que usar o grande. Porque se não, na hora de encolar, sim, vai demorar mais ainda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Compartilhe com as suas amigas. Tem a página do blog aqui embaixo. Tem o link do blog também. Se inscrevam no canal, tá bom? Então é isso, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!